Bom dia gente, a gente está aqui no sítio Manoel de Souza, vim fazer um vídeo aqui na casa de Erivan. 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 Erivan, vim fazer um vídeo aqui na casa de Erivan. Bom dia irmão. Bom dia. eu quero fazer o dia a dia, viu o que você faz assim que você levanta vai logo arrear vai sair logo tu vendeu um garrote essa semana, não foi? foi disse que era bom todo, né? é aí gente, aqui é Sítio Manel de Souza vamos entrevistar hoje o Erivan vaqueiro ele não é muito de conversar não, mas a gente desenrola fazer que nem um rapaz a gente gosta de conversar pra descontrair, aí um rapaz ontem botou no canal dizendo que eu tinha uma mania feia de pedir as coisas do povo aí só pra concluir aqui só para um pouquinho aí o cara disse então é um pé de pé de pé daqui, de pé da coisa coisa feia mas brinca rapaz a gente brinca com as pessoas eu não peço nada não a coisa que eu pedi era chucai, velho pra fazer brincadeira só pra descontrair o povo pra relaxar você é um cabatinho, né? aí eu fico estupuado aí eu digo não quer me dar aquele garrote não mas eu quero nada, rapaz é só uma brincadeira aí um cara escuta o contrário entende o contrário aí essa vaca tem biseu? tem esse garrote que está fora aí que esse garrote já está meio grande é o tipo sem o biseu mesmo sim, é porque ele está é o grande, né? é o garrotinho que está do lado de fora essa rodinha para o outro lado ali a vaca se espanta, hein? se espanta não ela tem um leito frouxo isso é ele, mano? é, é boa é pirata tu começou agora já está o caneco cheio? é eu sei que o caneco não é grande não mas mas está cheio, hein? aí teu sogro já faleceu, não foi? foi já faleceu já já faleceu faz tempo ou não? faz, faz faz quatro anos quatro anos, né? aí como era o nome dele? é, Zé de Mané Dé Zé de Mané Dé é mas é a família de Luciano ali? é, são primos são primos, né? e a tua sogra, como é o nome dela? Jeruso Jeruso é de que família? é a família ali do porro dos macacos ali porro dos macacos, né? é aquele porro dos macacos quase tudo é família minha ali é, né? é pegando daqui de uma leçura para lá é aí, ele levantou aquele vídeo que eu fiz lá na casa de Nini trocai de Nini sobrinho sobrinho, né? é doidinho, né? é animado, né? ele deu bote para fazer o foi deu bote para o negócio da menina tá vendendo uma rifa para fazer é qual que é de rolar de novo? é e tua avó? tá por lá tá com quase 100 anos, hein? elas tem 100 vou fazer um vídeo com o Nini quando chega o bicho engana um pato para a água Nini? sim quando o que? quando chove muito o bicho chega dentro das águas parece um pato doidinho, né? é deu para o bicho mesmo aí ele dizia calma cala a boca estão gravando estão gravando ele dizia, né? é e os caras agitando, né? com ele e um está gravando está gravando que é o braço, né? eu vou lá não show barragem na chuva, não não show não a laquinha é boa de leite isso, né? é, é boazinha tu tira quanto litro de manhã nela? é uns 7 litros 7 litros, né? é boa boa só a nuvinha a primeira cria sim, essa aqui é a nuvia, né? é aí essa aqui tu disseras que está meia magra porque já é velha velha, já é um raquinha velha, já é já com o pé do meio magra e até mora em guardar é, né? é e essa aqui é uma nuviazinha? é uma nuviazinha então vocêre aqui agora aí onde é que está indo para ele E aí 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 como é o nome dessa vaga, rapitaça? É Kixaba E essa mais velha aqui do leite ali Lavandeira É Aí tu entrega o leite lá em Toeira É, mas Dadica também Dadica, eu misturo Toeira com Dadica Que Toeira, gente, é irmão de Dadica É só não vir a mansinha, né? É mansinha Aqui atrás da bezerra Mas nunca apareceu uma pega de jumento, de boi Deu uma churrada aí, é rim para o cabaí, porque o Chico Chico pega uma água para alejar os animais é fácil. É, né? É. Sempre o Chico Chico fica cheio demais, né? É. Fechar a rama é rim para o cabaí. É. Parece que tem um campozinho lá para o São João, né? É. Quando der, se der chover mais agora, já dá uma demoração, para baixar a rama. É, irmã, está com quantos, senhor, irmão? Estou com 24. Aí desde menino pequeno, tu mexe com gado ou não? Meu pai estava lá na fazenda onde ele mora, eu sempre mexi assim, mas... Faz pouco disso que eu estou me tirando leite assim, é depois que eu vim para cá, já. Tá, depois tu casou com a moça daqui, né? Muito. O que tu gostava de fazer mesmo é cavalo, essas coisas assim, né? É, o que eu estava lá na fazenda, tu não conseguia cavalo lá. Era onde essa fazenda? Lá em Solano de Cariri. Sim. Esse porral assim de pedra é bom, né? É assim. É. Um abraço aí para o meu padre Roberto, que estava lá na fazenda. Pode mandar. Estava lá na Ponta da Serra, Roberto. É Roberto de quê? Roberto de José de Amigo. Roberto Silva. Você quer mandar um abraço para ele, né? Um abraço para ele lá. Ui, lá o abraço de Elisão para o padrinho. É padrinho? É. Isso aí. Isso aí. E você sempre assiste, né, o canal? Assiste, eu assisto lá. Eu até falei, lá para eu ir lá filmar umas cabaleteiras com o cara do lado de Varretado. É. Eu filmo umas cabaleteiras, que lá tem muita, né? Tem, só um aqui do lado que eu estava ali. É a tradição deles lá mais, né? É. É. Olha, gente, o nome dessa vaca aqui também é lavandeira. Ela está já partando, né? Está, ela está dando um pouco. Tem a mojada já também? Ah, né? Ah. Agora, gente, para colocar o resíduo para elas agora, é o dia-a-dia de Elisão vaqueiro, gente. Ele gosta de campear no mato também, pegando boi, jumento, bode. O que vier ele pega. Eu também pego essas coisas tudinho, mas no gafo e na faca. Eu vou buscar ração, gente. Eu também pego essas coisas tudinho, mas no gafo e na faca, é o dia-a-dia de Elisão vaqueiro. Eu também pego essa coisa. Eu também pego essa coisa. esse é filho do Nelore é? é, ele é filho daquela vaquinha ali ó, que eu tirei primeiro com um Tornelore, com um Tornelore né? Da vaquinha que tu quer ver? é, vaquinha velha é bonitão né rapaz ele? é, ele disse não rende nem tão cedo não? não, não rende agora não, o que tu rendeu era maior era? é, era um boiato e aí tu vai tirar a palma? vou, tirar a palma agora, pronto esse vídeo aqui se encerra para conversar outro vídeo, valeu aí, gente para ver esses vídeos se inscreve no canal de universo, aí depois tem a continuação que ele vai tirar a palma, essas coisas assim, eu vou filmar, tem como tu mostrar o gibão depois? tem, pega ali e mostra, no outro vídeo a gente mostra, valeu, fiquem todos com Deus esse bezerrinho tem raça com holandês? tem, fiz aquela raça ali com um touro holandês, bestito, é um bezerro bestito aí, é serve para o bezerrinho, aí já vai dando de novinho já, né bezerrinho? é, para ir vestirando a bicha comigo, porque ela não sabe comer mesmo ainda não, né? é é, uma cheiridinha viu ela? vai ser uma das vacas tuas, boa dito, né? é, que é fido né Lorde também, essa daí não vai ser muito boa não sim, é, porque... é fido muito, né? fido muito, né Lorde, quando eu não vi, né? bestiço também e aí tu vai guardar o leite, né? se guardar logo lá, né? vou guardar o leite ali que eu vou quando vamos sentar aqui, eu espero aqui, viz? espera aí que eu vou ir no dia, tá vendo? está maior do que a vaca, né dito? é, está maior do que a vaca, né? você agora, vai ter que comer agora, ela está para trás, tem que comer só isso agora, né? o leite dele é isso aí agora, é, o leite dele é uma faz minha raçadinha agora você já deu raçadinho logo cedo, né? então, valeu, obrigado aí mesmo, viz? valeu dito isso aqui foi do outro vídeo, do primeiro vídeo, que diga fiquem todos com Deus e tchau